A questão principal da Bahia, o problema da saúde pública, a fila da morte, construída em 12 anos de governo do PT. Esse é o legado que eles nos deixam na saúde. O pior IDEB do Brasil é o legado que nos deixam na educação. O maior número de homicídios em termos de ampliação dos principais estados brasileiros é o legado na segurança pública. A escalada do desemprego é o legado na área do trabalho. Enfim, a gente não pode deixar de ser claro e direto para evidenciar qual é a realidade da Bahia, que não é a realidade da propaganda do governo da Bahia.